Aqui no comando, vamos dar uma dissecada no comando aqui. Se a gente observa um comando de uma usina, esse aqui é um comando de uma usina, para esse projeto aqui, como eu falei para vocês, que eu tenho a substação de entrada e uma substação remota. Essa substação aqui eu tenho um transformador. Esse transformador foi dimensionado com proteções próprias, ela é de gás, alívio súbito de pressão. Essas proteções próprias é para o transformador se ele tiver algum problema. Só que o seguinte, como é que você sabe se a proteção operou ou não? Ou se ela operar, quem que ela tem que operar? Ela tem que operar o disjuntor. Nessa substação remota a gente não tem disjuntor, só na substação de entrada. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar, através de um cabo de controle, derivado da caixa do transformador de comando, para a substação de entrada, todo esse comando para o quadro de proteção. E aí eu tenho que fazer constar no comando isso. Se você olhar no comando aqui, tem a proteção do trafo. A proteção do transformador, as proteções intrínsecas deles, estão em paralelo com quem? Com a bobina de abertura do disjuntor. Ou seja, se operar, vai abrir o disjuntor de média tensão da substação. Por exemplo, o relé de gás operou, pum. Então se ele operar, se ele der o trip, como está escrito aqui, ele tem que mandar a abertura para o disjuntor. Só que o seguinte, no caso do RP6000, que foi a topologia que a gente usou nesse projeto, ele não tem como, por exemplo, fazer como aqueles relés ali do fundo, que são mais elaborados. Esses relés ali. Aqueles relés ali do fundo, eles são relés que eles permitem uma elaboração maior. Por exemplo, eu consigo, através de uma entrada dele aqui, binária, de um relé desse aqui, por exemplo, um CEL751, através de uma entrada eu consigo configurar uma mensagem. Ó, operou a proteção própria do transformador. Ó, tá, tá, o bloqueio tá ligado. Ó, aconteceu uma sinalização. Eu consigo sinalizar, através de uma entrada, mandar mensagem na tela. Esses relés digitais, né, de outros... Por exemplo, CEL, CIMES, eu consigo tudo, ABB, aqui tudo eu consigo, tá? Esse aqui não, tá? Esse aqui é antigão, esse aqui é um relé... Eles falam de estado sólido, tá? Todos aqui eu consigo. O PECS eu não consigo. Tá? Colocar uma mensagenzinha ali lá. Perfeito? E aí complica um pouco a vida do cidadão que quer deixar isso claro. Aí você fala o seguinte, ah, o relé deu trip, já é suficiente. Não. Aí você vai chegar lá no... Não é suficiente por quê? Você vai chegar na subestação. O que que acontece? Você vai chegar na subestação, aí tá tudo desligado, né? Deu trip. Aí você vai falar assim, beleza, foi o relé que operou, né? Aí você vai falar no relé, não tem nada nele. Nada, 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 nada. Falando que foi ele que deu trip. Porque ele sinaliza, né, a função, né, com registro, ocilográfico, fala o horário que operou e tudo. Aí você não vai achar nada nele. Você vai falar, vai, você tá doido. Aí você vai ficar quebrando a cabeça, tentando achar o problema. Por isso que é importante a sinalização, como é o caso aqui, ó. Além da gente colocar o trip, a gente colocou uma sinalização, ó. Uma sinalização no painel, uma luz vermelha, que aí o cara vai estar guiado lá no painel, né, que se operar aqui, ó, esse NA, vai acender essa luz e aí, ó, proteção própria do transformador operou. Você fala, ó, não foi o relé, foi a proteção do transformador. Você já sabe que você tem que ir lá no campo olhar o transformador, ver o que pegou com ele, né, o que que aconteceu que operou e você já tem uma orientação do problema. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí